Música Hoje eu quero falar contigo sobre musicoterapia. Você já ouviu essa palavra, musicoterapia? A musicoterapia diz respeito ao efeito curativo que a música promove sobre a sua vida, sobre o seu estado biológico. Quando você começa a pensar em musicoterapia, você começa a ter mais atenção e dar mais valorização à qualidade daquilo que você está ouvindo. Por exemplo, preste atenção nessa música que eu vou colocar agora. Muito bem, você ouviu? Essa música promove uma certa qualidade vibracional em você. Ela traz para você um certo estado psicológico. Agora escute isso. Esse tipo de som, não sei se eu posso chamar de música, vamos chamar de música, né, para todos os efeitos, até para não ter um certo preconceito. Esse som também causa em você um certo estado psicológico, né? Agora escute essa música. Música Então, essa música, você percebeu, ela causa um outro estado psicológico. Você sabe muito bem que as nossas emoções afetam diretamente a nossa biologia, o nosso organismo. As células inteiras do seu corpo, quando elas estão ouvindo um determinado tipo de música, elas estão produzindo uma reação. E claro, a sua mente coordena todas as coisas ali, desde a liberação dos hormônios, quando você está com raiva, quando você está calmo, até a promoção completa do seu estado de saúde, seja para a doença ou seja para uma vitalidade, para uma energia, para uma saúde. E quando você começa a entender melhor a musicoterapia, você não só fica mais atento à qualidade daquilo que você ouve, como se torna mais criterioso também, sem contar que essas músicas, muitas músicas com letra, por exemplo, além de afetarem e produzirem um estado emocional específico, elas também servem para uma reprogramação mental. Se você ficou ouvindo a letra de uma determinada música várias vezes, aquilo causa um impacto na sua mente. E você vê que, infelizmente, muitas músicas, principalmente as, abre aspas, músicas românticas, pessoal aí que, não estou falando mal, mas preste atenção na letra, num sertanejão bravo, a maioria das músicas fala da perda de um amor, de traição, do amor que me deixou, essas músicas é toda assim, o pessoal até brinca, desculpa a expressão, fala é música de corno, mas a maioria das músicas carregam muito dessas características, que você me abandonou, que eu estou sofrendo sem a sua presença na sua vida. Ora, isso é uma reprogramação mental, você ouve isso uma vez, ouve isso outra vez, ouve de novo, ouve de novo, é o hit da parada, você fica ouvindo aquilo o tempo todo, isso vai causar um impacto, uma reprogramação mental violenta, e daqui a pouco está lá você sozinho, sofrendo de amor, foi traído, foi deixado, foi abandonado e não sabe explicar porquê. Então, musicoterapia é tudo isso, é a influência vibracional, a qualidade da música tem um impacto na sua psicologia, que vai ter um impacto na sua biologia, mas, a meu entender, é também uma reprogramação mental, a repetição de determinadas frases, várias e várias vezes, é o mesmíssimo efeito das reprogramações mentais que eu faço, só que, claro, as reprogramações que eu faço, procurando ter um impacto positivo, colocando você para cima, estimulando o seu melhor, enquanto que muitas destas músicas estimulam ou fazem com que você acredite na falta, na carência, na dificuldade e assim por diante. Então, vamos ser mais criteriosos nisso? Prestar mais atenção? Eu me lembro muitas vezes que eu fui até chamado de chato, às vezes uma pessoa ligava uma música assim e eu pedia para a tia, não quero ouvir isso, coloca um fone de ouvido, por quê? Porque aquela música eu sabia exatamente que estaria afetando a minha psicologia, e eu não posso compactuar com isso, principalmente porque eu sei o quanto isso influencia a nossa mente, isso é mais sério do que você imagina. Uma pequena frase que passa despercebido e entra no seu subconsciente pode ter efeitos muito danosos. Mas voltando à musicoterapia, os musicoterapeutas, por meio de vários estudos e experimentos, eles chegaram a algumas conclusões, inclusive eu vou passar algumas coisas para você. Olha, por exemplo, pessoas com problemas de insônia, a música noturno de Chopin, Op. 9, nº 2 e Op. 9, nº 3, servem para tratamentos de insônia. Pessoas com ansiedade, Vivaldi, né? Vivaldi é espetacular. Eu penso que desses músicos clássicos, né? Vivaldi tem uma alegria, uma energia espetacular. Então, os musicoterapeutas entenderam as quatro estações de Vivaldi, primavera, inverno e verão, para hipertensão e ansiedade, né? E só para hipertensão, a Serenata, nº 13, de Mozart, em Sol Maior, também Mozart, Mozart e Vivaldi. Mozart tem algumas músicas de Mozart que não expressam, assim, tanta alegria como eu percebo em Vivaldi, né? Depois, para depressão, Rachmaninovi, Concerto para Piano, nº 3. Para depressão, também, Beethoven, Concerto para Violino. E Dvorak, Sinfonia nº 8. Depois, para Dor de Cabeça, Serenata, de Schubert. Olha lá, Dores de Estômago, Concerto de Oboi, de Vivaldi. E outras coisas, eu vou colocar, eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar essa relação, eu vou colocar aqui abaixo do vídeo, para que você comece a prestar mais atenção nisso, né? Cada uma dessas músicas, os musicoterapeutas, eles, principalmente as músicas clássicas, mas a musicoterapia não se restringe às músicas clássicas. Toda e qualquer música, a partir de hoje, você já sabe que isso produz um impacto na sua psicologia, que vai produzir um efeito na sua biologia, sem dúvida nenhuma. O meu convite, é para que você fique mais atento à qualidade daquilo que você ouve, não apenas à qualidade vibracional, mas se for uma música cantada, também a reprogramação mental, que está embutida nessa música. E eu tenho certeza, que se você for mais criterioso, prestar mais atenção nessas coisas, isso vai ter um impacto muito grande, na sua saúde, no seu estado de espírito, e na sua psicologia. E aí 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 E aí